Comunidades de baixa renda da Amazônia que exploram a riqueza da floresta vão receber recursos para atividades sustentáveis na região. O repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Esta iniciativa é uma parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Fundação Banco do Brasil. Foi firmada na Rio Mais 20 e conta com 100 milhões de reais para os próximos 5 anos. Quem vai dar mais detalhes sobre o projeto é o presidente da Fundação Banco do Brasil, Jorge Estreite. Boa noite, presidente. A ideia seria gerar emprego e renda usando tecnologias limpas em comunidades da Amazônia. Quais comunidades podem participar e quais projetos vão ser contemplados? As comunidades tradicionais da Amazônia, como ribeirinhos, quilombolas, indígenas, vão ter uma prioridade. Nós pretendemos atender também assentamentos da reforma agrária na região e, como você disse, para atividades produtivas consideradas sustentáveis. Nós temos uma série de atividades exercidas na Amazônia, que vão desde a fruticultura, com frutos muito conhecidos naquela região, como açaí, como cupuaçu, produtos do extrativismo, como castanha e outros produtos, borracha, enfim. E, claro, como você disse também, usando tecnologias sociais, tecnologias que respeitem o bioma, que respeitem as condições ambientais daquela região. Esse tipo de projeto, desenvolvido por comunidades, por cooperativas, por associações, serão bem acolhidos nesses futuros projetos dentro do Fundo da Amazônia. Tecnologias limpas que venham a ser desenvolvidas por essas comunidades também podem ser contempladas com recursos? É, nós temos já um elenco de tecnologias que fazem parte do nosso Banco de Tecnologias Sociais e muitas outras que os institutos de pesquisa na Amazônia têm desenvolvido serão muito bem recebidas dentro desses projetos. É claro que esses projetos terão que comprovar que as condições do bioma estão sendo respeitadas, mas para isso já se tem um domínio grande de várias tecnologias e várias instituições que desenvolvem têm convênios com a Fundação. Então, por isso, nós acreditamos que todos esses projetos que vão nos chegar para análise nesses próximos meses vão ter respeitado essa condição, que é uma condição que está sendo dada pelo próprio aportador do recurso, no caso, o BNDES e o Fundo da Amazônia. O tempo de duração dos projetos e os recursos para cada projeto? Esses projetos vão variar em um limite, talvez, entre 2 e 3 milhões de reais. Nós teremos um prazo de dois anos para conclusão. Teremos projetos bem menores também, de acordo com o aporte da comunidade, com a condição que a comunidade tem de receber esse recurso. Enfim, nós temos a expectativa, então, de operar esse recurso ao longo dos cinco anos com projetos nas comunidades que vão variar em torno de dois anos. Muito obrigado pela entrevista.